Havendo o número legal, pedimos a proteção e as bênçãos de Deus para declararmos aberta a presente sessão. Senhor segundo secretário, sua excelência, vereador, professor Euler, procederá a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia. Ata da quarta sessão ordinária do primeiro período legislativo ordinário da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 11 de fevereiro de 2019, sob a presidência do vereador Sabino Piccolo, presidente, e secretariada pelos vereadores Copani e professor Euler, primeiro e segundo secretários, respectivamente. Havendo o número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor segundo secretário leu a ata da sessão anterior, que foi aprovada. Pelo senhor primeiro secretário, foi lido o seguinte expediente. Projeto de lei. Os vereadores. Cátia de Triche, 0602, 2019. Pierre Petrocelo, 0802, 2019. 0803, 2019. Professor Euler, 0518, 2019. 142, 2019. 0519, 2019. Tico Kuzma, 0143, 2019. Indicações ao prêmio Ecologia e Mentalismo, da vereadora Cátia de Triche, 30,01. Ao prêmio João Paulo II, dos vereadores Felipe Braga Cortes, 17,01. Zezinho Sabará, 17,02, todos os 2019. Ao prêmio profissional do ano, da vereadora Cátia de Triche, 202,01, 2019. Requerimentos de anexação de documentos ao processo e projeto, do vereador professor Silberto, 405, 3, 2019. A proposição, 14, 23, 2018. De comunicação à mesa de ausência do país, do vereador Paulo Rinque, 41, 5, 2019. De indicação de líderes e vice-líderes da bancada ou bloco parlamentar, do vereador professor Silberto, 42, 20, 2019. Da bancada PDT, 42, 21, 2019. De indicação de membro de comissão ou conselho, das bancadas do PDT, 0, 19, 16. Do PPS, 0, 19, 17. Do PSC, 0, 19, 12. Do PDT, ou melhor, do PT, 09, 19. Do PTB, 0, 19, 13. De bloco parlamentar, 0, 9, 15. 0, 19, 10. Todas, 2019. De indicação de membro de comissão temporária, especial CPI processante de representação. Da bancada do PTB, 406, 13, 2019. 406, 12, 2019. De pedido de informações oficiais ao município, dos vereadores, Fabiane Rosa, 62, 39, 2019. Felipe Braga Cortes, 62, 43, 62, 40. Erivelto Oliveira, 62, 44. Mauro Bobato, 62, 41, 62, 42. Mauro Inácio, 62, 35. Mestre Pop, 62, 36. Professora Josete, 62, 37. Professor Euler, 62, 38. Tico Cusma, 62, 33, 62, 45. Todos, 2019. De retirada de proposição sem parecer ou com parecer contrário, da bancada do PTB, 72, 04, 2019. Da proposição 19, 03, 2019. De solicitação de informações de outros órgãos públicos ou privados, do vereador Mauro Inácio, 74, 8, 2019. De votos de pesar, do vereador Pierre Petrucelo, 78, 9, 2019. Assumiu a presidência o vereador Tito Zeglin, primeiro vice-presidente. O senhor presidente informou que as proporções lidas terão encaminhamento regimental e as que dependem de deliberação plenária serão apreciadas na segunda parte da ordem do dia. No horário do pequeno expediente, usaram a palavra os vereadores. Erivelto Oliveira relatou a ocorrência de diversos incêndios na cidade no último final de semana. Reportando-se aos imóveis abandonados que deveriam ter uma conotação de utilidade para se evitar esse tipo de incidente. Cátia de Triste referiu-se à série que estreou no programa fantástico, Vida Animal, Segunda Chance. A seguir lembrou que em 2017, protocolou o requerimento sugerindo a criação de um SAMU Animal em Curitiba. Reassumiu a presidência o vereador Sabino Piccolo, presidente. A ordem do dia registraram presença os seguintes vereadores. Sabino Piccolo, Tito Zeglin, doutor Volmir Colpani, professor Euler, Noemi Arrocha, Maria Letícia Fagundes, Beto Moraes, Bruno Pessuti, Cristiano Santos, Dona Lourdes, Ezequias Barros, Fabiane Rosa, Felipe Braga Cortes, Giovanni Fernandes, Erivelto Oliveira, Jairo Marcelino, Julieta Reis, Cátia de Triste, Marcos Vieira, Maria Manfrão, Mauro Bobato, Mauro Inácio, Mestre Pop, Euskalino do Povo, Zias Moraes, Paulo Rinker, Pia Petrucelo, professora Josete, Rogério Campos, Sérgio Balaguer, Tiago Ferro, Tico Cusma, Toninho da Farmácia e Zezinho Sabará. Houve quórum com a presença de 35 vereadores conforme painel eletrônico. A discussão do projeto de lei 1445-2007 que declara de utilidade pública a Associação de Pais, Mestres e Funcionários, a PMF do Colégio Estadual Guilherme Pereira Neto foi adiada por uma sessão em face da ausência do autor em plenário. Entrou em primeiro turno a discussão do projeto de lei 546-2018, que institui o dia da Síndrome Cornélia de Lange, a ser celebrado anualmente em 13 de maio, pareceres das comissões competentes publicado no Diário da Câmara. O senhor primeiro secretário leu a emenda modificativa 34.1-2019. Na discussão, o vereador Felipe Braga Cortes destacou que a doença rara, a Síndrome de Cornélia de Lange, é um distúrbio que pode resultar em várias anomalias graves do desenvolvimento da criança, relacionando a manifestações clínicas encontradas nesta patologia. Por fim, disse que a data objetiva promover o dia de debate e conscientização da doença. Foi aparteado pelos vereadores Julieta Reis, Pierre Petrucelo, Maria Manfron, Oscalino do Povo e Osias Moraes. Reassumiu a presidência o vereador Tito Zeglin, primeiro vice-presidente. Em votação plenária, o ressalvado emenda foi aprovado conforme painel eletrônico. Em votação, a emenda foi aprovada conforme painel eletrônico. Entrou em primeiro turno a discussão do projeto de lei 0805-2018, que denomina de Lúcia Zanier Demeterco, o CMEI Moradias Rio Bonito 4, código TQ20, conforme especifica. Pareceres das comissões competentes publicados no Diário da Câmara. Na discussão, a vereadora Julieta Reis fez um breve relato da história da senhora Lúcia Zanier Demeterco, que dedicou sua vida ao voluntariado e ao apostolado da oração da Catedral Basílica de Curitiba. Em votação, foi aprovado conforme painel eletrônico. Entrou em primeiro turno a discussão do projeto de lei 05-127-2018, que institui no âmbito do município de Curitiba a Semana da Gestão Pública. Pareceres das comissões competentes publicadas no Diário da Câmara. O senhor primeiro secretário leu as emendas, supressiva 33-9-2018 e modificativa 34-67-2018. Na discussão, o vereador Mauro Inácio disse que essa matéria tem a função de discutir e apresentar à população as funções e atribuições dos três poderes, com a promoção de atividades, campanhas, palestras e capacitação dos entes das instituições públicas. Foi aparteado pelos vereadores Mauro Bobato, Oscar Lino do Povo, professora Josete, Erivelto Oliveira, Maria Manfron, professor Euler, Pia Petrucelo, Thiago Ferro, Marcos Vieira, Sérgio Balaguer, Fabiane Rosa e Ozeias Moraes. Em votação, o projeto ressalvado às emendas foi aprovado conforme painel eletrônico. Em votação, as emendas foram aprovadas conforme painel eletrônico. Reassumiu a presidência o vereador Sabino Piccolo, presidente. Na segunda parte da ordem do dia, foram discutidos os requerimentos de sugestão de ato administrativo de gestão de diversos vereadores, 203-204-2018. Pelas vereadoras professora Josete e Julieta Reis, que foi aparteada pela vereadora professora Josete. Também fez defesa da proporção a vereadora Noêmia Rocha. Foi aparteada pela vereadora Julieta Reis. Em votação, a vereadora professora Josete. Para formular regerimento, a vereadora professora Josete solicitou a retirada do reperimento em pauta para adequação o que em votação simbólica foi aprovado. De sugestão de ato administrativo de gestão do vereador Toninho da Farmácia, 203-17-2019, que foi aparteado pelos vereadores Rogério Campos e Ezequias Barros. Em votação simbólica foi aprovado. Foi suspensa a sessão para homenagem posto ao ex-goleiro Jairo Nascimento. Reaberta a sessão, para formular requerimento, a vereadora Noêmia Rocha solicitou inversão de pauta ao requerimento 5401-2019, o que em votação simbólica foi aprovado. De utilização de parte do horário da sessão da mesa 5401-2019, em votação simbólica foi aprovado. Também foram discutidos pelos autores os requerimentos sugestão ao executivo. Da vereadora Fabiane Rosa, 201-5-2019, foi aparteada pela vereadora Maria Letícia Fagundes. Em votação simbólica foi aprovado. Reassumiu a presidência o vereador Tito Zeglin, primeiro vice-presidente. De sugestão de ato administrativo de gestão, dos vereadores Marcos Vieiras, 203-19-2019 e professor Euler, 203-20-2019. Em votação simbólica foram aprovados. De realização de audiência pública, do vereador Mestre Pop, 407-02-2019. Em votação simbólica foi aprovado. Ainda foram discutidos, votados e aprovadas as seguintes proporções. De votos de congratulações e aplausos, dos vereadores Dona Lourdes, 77-26-2019, Felipe Braga Cortes, 77-22, professora Josete, 77-28, Cristiano Santos, 77-017, Giovanni Fernandes, 77-24 e doutor Volmir, 77-25, todos de 2019. De justificativa de falta de sessões por atividades inerentes ao mandato, dos vereadores Jair Marcelino, 402-06-2019, doutor Volmir, 402-07-2019, 402-08-2019. De realização de audiência pública, do vereador Marcos Vieira, 407-04-2019. De sugestão de ato administrativo de gestão, do vereador Doutor Volmir, 203-08-2019. De realização de sessão extraordinária ao solene, da vereadora Marília Letícia Fagundes, 6102-2019. Para formular requerimento, os vereadores Bruno Pessutti, Erpier Petrucel e Jair Marcelino solicitaram um minuto de silêncio pelo passamento do pastor Segundo Bergossi, dos atletas do Flamengo, vítimas de incêndio, do ex-goleiro Jairo Nascimento e do senhor Arthur Coelho, o que foi acatado pela mesa. Foi feito um minuto de silêncio. Reassumiu a presença o vereador Sabino Piccolo, presidente. Esgotado o horário regimental, de acordo com o painel eletrônico, registraram presença os seguintes vereadores. Sabino Piccolo, Tito Zeglin, Doutor Volmir, Colpani, Professor Euler, Noêmia Rocha, Maria Letícia Fagundes, Beto Moraes, Bruno Pessutti, Cacá Pereira, Cristiano Santos, Dona Lourdes, Ezequias Barros, Fabiane Rosa, Felipe Braga Cortes, Giovanni Fernandes, Eribelto Oliveira, Jairo Marcelino, Johnny Stica, Julieta Reis, Cátia de Triste, Marcos Vieira, Maria Manfrão, Mauro Bobato, Mauri Inácio, Mestre Pop, Oscalino do Povo, Osias Moraes, Paulo Rinker, Pierre Petrucelo, Professora Josete, Rogério Campos, Sérgio Balaguer, Tiago Ferro, Tico Cusma, Toninho da Farmácia e Zezinho Sabará. Estavam presentes 37 vereadores. O senhor presidente encerrou a sessão convocando outra ordinária para terça-feira, dia 12, a hora regimental, com a ordem do dia publicada no Diário Oficial da Câmara. Do que para constar nós, Maria Inês Brubel e Roseli Sauberlique, redatoras, lavramos a presente ata que, depois de lida e votada, será assinada pela mesa. Era essa a ata, senhor presidente. Está em discussão a ata que acaba de ser lida. Não havendo objeção, declaramos aprovada. Sua Excelência, senhor primeiro-secretário, vereador Copani, procederá à leitura do expediente das proposições encaminhadas pelos senhores vereadores. Iniciativa bancada DC 406-14-2019. O líder da bancada do PSC, vereador Rogério Campos, indica o vereador Rogério Campos para integrar a comissão especial para análise da proposição 0102-2017. Bancada PSC 019-20-2019. O vereador Rogério Campos, líder do PSC, no uso de suas atribuições legais, indica os vereadores, doutor Volmir, mestre Pop e Rogério Campos, para integrar as respectivas comissões permanentes. Bancada do PT 019-21-2019. A bancada do Partido dos Trabalhadores, indica a vereadora professora Josete para integrar as comissões. Bloco Parlamentar PVDC 406-15-2019. O Bloco Parlamentar PVDC, indica o vereador Cristiano Santos para integrar a comissão especial para análise da proposição 0102-2017. Doutor Volmir 078-11-2019. Voto de pesar pelo falecimento do ex-atleta profissional Jair O Nascimento. Felipe Braga Cortes, 202-03-2019. Indica o senhor Adriano Rocha Lago para ser agraciado com o prêmio profissional do ano. Johnny Stica, 202-04-2019. Indica o senhor Paulo César Porto Martins para ser agraciado com o prêmio profissional do ano. Julieta Reis, 05-23-2019. Altera o parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 14.701, de 28 de julho de 2015, que dispõe sobre a apresentação de artistas de rua dos logradores públicos do município de Curitiba. Julieta Reis, 0903-2019. Denomina de Dálio Zipim Filho, um dos logradores públicos da capital ainda não nominado. Julieta Reis, 0904-2019. Denomina de Walter Branco. Maestro Walter Branco, um dos logradores públicos da capital ainda não nominado. Mauro Inácio, 74-11-2019. Solicita junto ao DENIT informações sobre o processo de licitação para a execução das obras de restauração e aumento de capacidade do contorno sul de Curitiba, incluídas no programa de aceleração do crescimento PAC-2, orçados em R$ 400 milhões e anunciados em 2014 pela então presidente Dilma Rousseff. Noêmia Rocha, 062-47-2019. Solicita informações sobre os contratos de competência da URBIS. Noêmia Rocha, 062-46-2019. Solicita informações sobre a UPA, unidade de pronto atendimento do Pinheirinho. Professor Silberto, 05601-2019. Justifica o não com o aberecimento acessando o dia 11 de fevereiro do vereador professor Silberto. Sérgio Balaguer, Sérginho do Posto. Declara de Ministério Público o Instituto de Incentivo à Medicina Preventiva. Medpreve, Instituto de Incentivo à Medicina Preventiva. Sérginho do Posto, Substitutivo Geral, Projeto de Lei Ordinária de Declaração de Utilidade Pública, alteração de denominação, proposição 015-04-2018, que altera o artigo 1º da Lei nº 12.500, de 13 de novembro de 2007, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores Jardim, Bela Vista Tatuquara. Tiago Ferro, 0520-2019. Dispõe sobre a garantia da transparência e do acesso às informações de interesse público no município de Curitiba. Tiago Ferro, 0522-2019. Estabelece medidas e procedimentos para os casos de violência contra profissionais da educação ocorridos nas unidades educacionais na rede pública e particular no município de Curitiba. Tiago Ferro, 0521-2019. Institui o selo multinível legal em Curitiba. Tiago Ferro, 045-02-2019. Solicita a anexação de certidão de óbito à proposição 09-24-2018. Tito Zeglin, 078-08-2019. Requer voto de pesar pelo falecimento do Sr. Jairo do Nascimento, que ocorreu na quarta-feira, dia 6 de fevereiro do corrente ano. E, finalmente, Zezinho de Sabará, 202-02-2019. Indica o Sr. Livir Filipac para ser agraciado com o prêmio profissional do ano, Sr. Presidente. As proporções lidas terão o seu encaminhamento regimental, com exceção das que dependem da deliberação do plenário, as quais serão apreciadas na segunda parte da ordem do dia. Dentro do pequeno expediente, nós temos algum vereador escrito para falar? Sua Excelência, o Erivelto, com a palavra. Sua Excelência tem cinco minutos. Presidente, no momento oportuno, eu pediria depois a inversão de pauta, quando tiver aberto os projetos. Por favor. Obrigado. Sr. Presidente da Casa, representantes da mesa, vereadores, servidores da nossa Câmara Municipal, e quem está acompanhando a sessão pela internet, ontem eu saí aqui da Câmara por volta do meio-dia, e estava acompanhando no rádio o resgate de um corpo, os que estariam presos num helicóptero que caiu em São Paulo. E, durante mais de meia hora, a reportagem da Band News estava lá acompanhando essa operação. Eu cheguei em casa, fui almoçar, e, para minha surpresa, 15 minutos depois, fiquei sabendo que o jornalista Ricardo Boechat era um dos ocupantes desse helicóptero, e que tinha morrido. Foi um dia extremamente difícil, difícil eu não digo, mas um dia chocante para mim ontem, foi uma sensação muito ruim. Há pelo menos seis anos eu acompanho o Ricardo Boechat todos os dias no rádio, quando eu não escuto o programa na hora, eu escuto depois, vejo pela internet, via pela internet. E, além de me divertir muito com os comentários que ele fazia, era uma fonte de informação e também de inspiração. Eu acho que o Boechat, quem acompanhou o noticiário de ontem, vai concordar comigo que ele era uma voz, talvez, única no Brasil, e que, possivelmente, nós não vamos ter tão cedo um jornalista com o talento dele para retratar a realidade brasileira. Então, eu gostaria de deixar, nesse momento, registrado o meu pesar, a família, o Boechat, os amigos da Band News de São Paulo, e também aqui da Band News de Curitiba, pela morte do Ricardo Boechat, e gostaria também que essa casa votasse um voto de pesar pela morte do jornalista Ricardo Boechat. Obrigado, presidente. Vossa Excelência poderá formular por escrito o voto de pesar, que a casa vai, com certeza, encaminhar para quem compete receber. Está encerrado o pequeno expediente, passamos à ordem do dia. Senhores vereadores, por gentileza, registrem as suas presenças. Vereadores, Johnny Sticca, por gentileza, presença. Presença. Presidente, eu pediria a inversão de pauta, no momento oportuno, do projeto número 5 da pauta, se for possível. Tenho o projeto número 1, que é o segundo turno, e, na sequência, o primeiro secretário Copani, se pudesse, o número 2, o segundo projeto a votar, ser o número 5. Nós colocaremos, no momento oportuno, em votação, a intenção de Vossa Excelência. Senhor primeiro secretário, fará a rechamada dos senhores vereadores. Vereador Bruno Pessuti. Bruno Pessuti, ausente. Vereador Cristiano Santos, ausente. Vereador Bruno Pessuti, presente. Vereador Ezequias Barros, ausente. Vereador Marcos Vieira, ausente. Vereadora Noêmia Rocha, ausente. Professora Josete, ausente. Rogério Campos, ausente. Sabino Piccolo, ausente. Trinta e um vereadores presentes, presidente. Trinta e um dos senhores vereadores presentes. Acoro para a continuidade dos trabalhos. O seu primeiro secretário fará a leitura do primeiro projeto em pauta. Quando acontece o primeiro projeto, se ele está em lei? Os caras estão atrapalhando aqui, pô. Projeto da Lei Ordinária nº 0546, 2018, Iniciativa Felipe Braga Cortes. Instituto de Dia Municipal da Síndrome Cornélia de Lange, a ser celebrado anualmente em 13 de maio. Publicada a apresentação no Diário da Câmara, nº 9.740, de 10 de abril de 2018. Publicada a instrução, pareceres e mentos, no Diário da Câmara, 9.824, de 8 de agosto de 2018. Votação global e simbólica. A aprovação, maioria sim. Em discussão, projeto que acaba de ser lido, encerrado a discussão e votação. Os senhores vereadores foram infavoráveis para o ministro como estão. Aprovado. Ou melhor, vamos para o painel eletrônico. Eu pediria colocar em votação a inversão de pauta. Na sequência. Encerrada a votação, vamos para a apuração dos votos. 25 dos senhores vereadores votaram com a expressão sim. Aprovado, portanto. O vereador Felipe Braga Cortes pede a inversão de pauta, preferência para o projeto 5 da pauta. Os senhores vereadores foram infavoráveis para o ministro como estão. Aprovado. O senhor primeiro-secretário fará a leitura do projeto em pauta. Projeto de lei ordinária nº 05.47, de 2018. Iniciativa do vereador Felipe Braga Cortes institui o dia municipal da síndrome de Williams a ser comemorado anualmente no dia 7 de novembro. Publicada a apresentação no diário da Câmara, nº 9.740, de 10 de abril de 2018. Publicada a instrução, pareceres e emendas no diário da Câmara, nº 9.824, de 8 de agosto de 2018. Votação global e simbólica. Aprovação maioria simples. Primeiro turno. Em discussão, o projeto que acaba de ser lido para discutir o autor, vereador Felipe Braga Cortes. Bom dia a todos. Venho, subo aqui nessa tribuna novamente. Para uma discussão importante e também trazendo para essa discussão um tema relacionado à saúde, relacionado a outra síndrome, também conhecida, uma síndrome chamada a síndrome de Williams, para que traga-se também para o dia municipal, um dia que também é o dia internacional da síndrome de Williams. Então, como ontem aprovamos em primeiro turno e hoje, em segundo turno, a Cornélia de Lang, da qual fizemos uma discussão ontem e com o voto de todos os vereadores aprovando, eu trago a pauta para que seja não só de uma forma melhor conhecida pela população, conhecida por nós, vereadores, mas principalmente para a conscientização da população, no sentido de terem ações do Poder Executivo, da Secretaria de Saúde, principalmente, no sentido de contribuir com a divulgação, mas também com políticas públicas que possam melhorar, dar mais qualidade de vida para essas crianças e para essas famílias. A síndrome de Williams é uma alteração genética no cromossomo 7, que acomete um em cada 10 mil nascidos. Como esse gene é responsável pela produção da elastina, proteína com fibras elásticas, os portadores dessa síndrome, acabam apresentando graves problemas cardiovasculares e renais, além de possível desenvolvimento irregular do cérebro. Os sintomas são muito variados, mas vale a pena destacar alguns. Dificuldade na alimentação durante a infância, irritabilidade, baixo peso ao nascer, hipotonia, pouco tônus muscular, problemas cardiovasculares, vasos sanguíneos estreitos, cólicas, refluxos e vômes no primeiro mês de vida, atrasos leves ou moderados no desenvolvimento cognitivo, personalidade extremamente sociável e dócil, menor estatura do que o esperado para a idade, baixo timbre de voz, traços faciais característicos, ponte nasal achatada, estrabismo, etc. Ainda assim, o diagnóstico é muito difícil de ser realizado em recém-nascidos, sendo mais comum a detenção da condição em idade um pouco mais avançada. É por ser uma desordem genética, a síndrome de Williams não tem tratamento, mas os sintomas como hipertensão, otite e outros problemas vasculares, precisam ser constantemente monitorados, por isso, a grande importância de dar uma maior conscientização de todos para que os portadores dessa síndrome sejam efetivamente diagnosticados e recebam a devida atenção médica. Para quem quiser conhecer mais a síndrome de Williams, sugiro que acessem o site da Fundação Oswaldo Cruz, que tem uma página específica com informações a respeito dessa síndrome. Enfim, para marcar o dia 7 de novembro como o dia municipal da síndrome de Williams, em homenagem a todos os portadores dessa síndrome e seus familiares, peço às vossas excelências que aprovem a proposição apresentada, pois certamente fará uma diferença na vida de muitas pessoas. Então, é evidente que isso é um passo a mais para que o município de Curitiba possa tratar, como eu disse, não são dezenas, são centenas de síndromes de doenças raras. O que nós estamos fazendo aqui, evidentemente, vem de um pedido da comunidade, das famílias, que tem familiares com essa síndrome. Volto a dizer o nome de uma pessoa extremamente importante, amiga dessa casa, doutor Rui Piloto, que foi o primeiro a nos pedir para que se fosse trazida no âmbito da cidade de Curitiba, dentro do calendário, principalmente na área de saúde, essa síndrome. um em cada 10 mil nascidos. Mas, a importância de que se possa, através do conhecimento, do debate, vamos ter um debate intenso no dia 28 de fevereiro, um fórum sobre doenças raras, onde a síndrome de Williams, Cornélia de Lange e tantas outras estarão sendo debatidos, junto com a saúde do Estado, a saúde do município, enfim, todos que se envolvem nessas questões na área de doenças, enfim, de síndromes, que possam interferir diretamente ou indiretamente na vida de cada um. Então, eu peço novamente o apoio de vocês, dos nossos vereadores, e também, principalmente, o apoio na sequência que virá no sentido de encaminhamento de projetos de lei que tratem, principalmente, como foi dito aqui no texto, a síndrome de Williams não tem cura, mas nós podemos fazer tratamentos e, durante toda a vida do paciente, tratamentos que podem, sim, melhorar a qualidade de vida. E, às vezes, muitas vezes, esses tratamentos não estão no dia a dia da Secretaria de Saúde do município ou mesmo nas Secretarias de Saúde dos estados. Então, cabe a nós trazermos o assunto, fazermos uma mediação, vereadora Julieta Reis, que é o que a gente acaba fazendo, porque nós, muitos de nós não temos o conhecimento, precisamos de nada de saúde, que é tão específica, então, a gente traz para o ambiente nosso do parlamento, para as comissões que são tão importantes nessa casa, esses assuntos, para que se faça o debate e nós possamos fazer a interlocução entre o Executivo para que se possa atender esses familiares e esses pacientes. Então, esses jovens cidadãos de Curitiba. Eu agradeço a oportunidade por aprovar tanto o projeto de lei de ontem, da Cornélia de Lange, quanto da Síndrome de Willis. Fica aqui um abraço a todos os familiares, aos jovens, às pessoas que nos procuraram para que trouxessem na pauta esse projeto de lei, que é um passo. O dia fica marcado na cidade, traz uma data internacional, mas passa a ser, fazer parte de um calendário e as ações, mesmo nós não estando aqui, o mandato da gente passa, mas as ações vão continuar e sempre com provocação, no bom sentido, uma provocação do terceiro setor, das instituições que representam, no caso aqui, a Síndrome de Willis. Muito obrigado. Continua em discussão o projeto apresentado pelo vereador Felipe Braga Cortes, continua em discussão, não havendo mais quem queira discutir, passamos para o processo de votação. Aberto o painel, os senhores vereadores votarão mais positivamente e menos negativamente. Está em votação. Encerrada a votação, vamos para a apuração dos votos. 27 dos senhores vereadores votaram com a expressão sim. Portanto, projeto aprovado. Vamos para o próximo. Iniciativa, vereador Mauro Bobato, projeto de lei ordinária de denominação de bem público especificada número 0805-2018, denomina de Lúcia Zanier Demeterco, CMEI Moradias, Rio Bonito 4, código TQ20, conforme especifica, publicada a apresentação do diário da Câmara 9.765-16 de maio de 2018, publicada a instrução para exerimentos emenda do diário da Câmara 9.910, de 12 de dezembro de 2018. Votação global e simbólica aprovação, maioria simples, segundo turno. Em discussão, projeto do vereador Mauro Bobato, encerrada a discussão, em votação, projeto já foi discutido no dia de ontem, os senhores vereadores que foram infavoráveis votarão com a expressão sim. a painel aberto. Encerrada a votação, vamos para a apuração. Foram 27 votos favoráveis, portanto, por unanimidade, aprovado o projeto do vereador Bobato. Próximo projeto. Projeto de lei ordinária 05-127-2018, iniciativa Mauro Inácio, institui no âmbito do município de Curitiba a semana da gestão pública publicada a apresentação do diário da Câmara 9.842, de 3 de setembro de 2018, publicada a instrução a aparecer as emendas do diário da Câmara 9.910, de 12 de dezembro de 2018, votação global e simbólica, aprovação, maioria simples, redação para segundo turno. Em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir em segundo turno, vereador Mauro Inácio. Obrigado. Bom dia, senhor presidente Tito Zeglin, nosso ilustre primeiro secretário, Copani, segundo secretário, professor Euler, doutor Volmir, nosso vice, Maria Letícia, quarta secretária, e terceira secretária, Noemi Arrocha. Uma mesa maravilhosa. Bom, pessoal, rapidamente eu quero só agradecer todo o apoio, a compreensão dos vereadores no dia de ontem, quando discutimos a semana da gestão pública, uma oportunidade que temos de dar à nossa cidade esclarecimentos quanto à administração pública, que é um tanto quanto complexa. E hoje eu venho aqui só para explanar rapidamente a prática de qual é a dificuldade que as pessoas têm de entender a dinâmica do serviço público. Por exemplo, em 2013, quando eu assumi o mandato nessa casa, eu estive na rua José Boico, lá no Santo Inácio, uma reunião com os moradores que na ocasião eles cobravam Sanepar, o esgoto da Sanepar, e também a implantação de antipó naquela rua. Uma rua pequena, 300 metros de rua. Fizemos encaminhamento junto à Sanepar, após um ano e meio, conseguimos que fosse implantado o esgoto naquela rua, sem custo para aquela comunidade, atendendo aproximadamente 100 famílias. Faltava, então, a implantação do antipó. E começamos articulações junto à Prefeitura, e aquele antipó foi incluído no orçamento de 2015. Todos sabem a dificuldade que é colocar uma obra no orçamento público. Pois bem, constou no orçamento de 2015, não foi executado. Ele retornou para o orçamento de 2016. Nessa ocasião, moradores da rua Francisco Boscardim no Cascatinha também nos procuraram e tinham o mesmo interesse, antipó, num pequeno trecho de 250 metros na rua Francisco Boscardim. Aquela região, eu já morei lá há 30 anos atrás, inclusive é vítima de enchente, ela está muito próximo do córrego do Iuvú. Então, fizemos uma mobilização, encaminhei esses moradores e acompanhei em uma audiência pública, lá na Regional de Santa Felicidade, em 2016. Após o trâmite burocrático, essa rua também foi incluída no orçamento de 2016. E junto com essas duas ruas, também incluíam, através de emenda do nosso gabinete, a rua José Vizinheschi e a rua Antônio Colodi. Então, as quatro ruas para o orçamento de 2016, com perspectiva de implantar em 2017. Todavia, quando foi licitada, aí já na administração do prefeito Rafael Greca, uma vez que o prefeito Gustavo Frutti não implantou, não executou essas ruas, em final de 2016, um conjunto de ruas foram para a licitação. Todavia, o Tribunal de Contas entendeu de que o laudo apresentado, sempre foi apresentado dessa forma pela Prefeitura, não valia mais. E agora teria que ter um projeto detalhado dessas ruas. O que aconteceu? Essa licitação foi suspensa no final de 2016 e até hoje, em 2019, estamos aguardando que esse conjunto de ruas volte para a licitação e possa ser executado. Ou seja, três anos para decidir a implantação de antipó em algumas ruas. Lembro também aos nossos colegas aqui, que têm conhecimento, mas eu falo hoje para a população de Curitiba dessa complexidade, que ano passado nós aprovamos nessa casa o empréstimo de 120 milhões, 60 milhões via Caixa Econômica, 60 milhões via Banco do Brasil para a implantação de antipó. E por que não aconteceu? Exatamente por esse motivo da nova exigência do Tribunal de Contas. Inclusive, o prefeito Rafael Greca, dia 4 de fevereiro, estava aqui nesta casa, também se insurgiu contra esse rigor nas exigências do Tribunal de Contas, porque dizia ele, enquanto os papéis dormem nas gavetas, a cidade aguarda o seu investimento. Então, sim, falo isso para dizer o quanto é complexo, o quanto é difícil entender a administração pública e a sua amorosidade. Estamos aguardando, então, esses encaminhamentos. E mais uma questão que eu peço ao nosso líder, Pierre, esses 60 milhões, 120 milhões para implantação de antipó, que é um anseio da nossa cidade e também uma determinação do prefeito Rafael Greca, eu penso que nenhum dos vereadores aqui tem um conhecimento de onde serão essas ruas. Nós gostaríamos de conversar com a Prefeitura, com o IPUC e ver qual é a programação desses antipó, inclusive, já começando pela ex-oposição, porque eu acho que a oposição não deve só criticar, ela deve participar do desenvolvimento da nossa cidade. Então, seria importante que eu tivesse essa conversa com a administração para saber que ruas serão contempladas nesse pacote de 120 milhões que esperamos sim que seja executado no ano de 2019, embora considerando que tem uma licitação pela frente, aproximadamente três meses para concluir uma licitação, se não houver recurso, se houver recurso mais dois meses, esperamos que no segundo semestre a nossa cidade esteja em obras com a implantação de antipó nos 75 bairros da nossa cidade. Então, eu faço esse relato para demonstrar, como já disse, o quanto é complexo e o quanto é complicado. E se você colocar essa fala na rua para os moradores, eles não terão essa compreensão de entender como que funciona. Por exemplo, essas ruas que eu citei, José Boico, Francisco Boscardim, José Vizinheschi e Antônio Colodi, eu, sinceramente, tenho até certa vergonha de passar lá, porque, pô, vereador, cadê a nossa antipó? Três anos, quatro anos esperando. Uma parte... Mas não é culpa nossa, deste vereador ou dos vereadores aqui, que eu sei que tem ruas também que estão buscando esse atendimento. Vereadora Maria Manfrão, por favor, seu aparte. Obrigada pela parte. Ali no Cascatinha, que o senhor mencionou bem o nome das ruas, mas eu sou difícil de guardar, é um problema antigo já ali. E quando chove muito, eu fico ainda preocupada, porque ali realmente ainda dá enchente e as casas ali não podem passar. É um problema muito antigo que nós sabemos, já tentamos resolver, mas quem sabe agora na gestão do nosso prefeito, Ravel Greca, seja resolvido esse problema. Porque é uma necessidade ali, porque ainda alaga muito, então a gente sempre tem uma preocupação. E também, nas ruas, sendo ali a Ângelo Boscardinho, uma emenda minha, foi refeita essa rua, ficou muito boa, porque ele tem a igreja, tem o colégio, então achei uma necessidade muito grande. Mas então é isso mesmo, vereadora, as políticas públicas, muitas vezes as pessoas não entendem os trâmites que temos que passar para poder conseguir os recursos. Mas eu acredito que nessa nossa gestão como prefeito, mais uma vez, nós vamos pedir e com certeza vai ser feito. E as ruas de Saibro, com certeza vai ser feita também, sendo eu tenho esperança nisso, que elas vão ser concluídas, pelo menos foi a promessa do nosso prefeito. Então, obrigado. Obrigado, vereadora Maria Mão. Não foram de fato, a senhora lembrou muito bem a questão dos alagamentos, ali na Casa dos Gerânios, lá embaixo, na Francisco Boscardinho, onde eu citava, e lembrar também que havia um compromisso da gestão passada do prefeito Gustavo Fruitt, de buscar um recurso no governo federal para a drenagem e recuperação de córregos. Isso não aconteceu na gestão passada, o prefeito Rafael Greca, com seu empenho, e também contando com o vice-prefeito e na época o secretário de obras Eduardo Pimentel, foram à Brasília e conseguiram resgatar investimento de um milhão. E hoje, ali em torno da Casa dos Gerânios, já existem obras ali de contenção daquele trecho, o que certamente irão, se não resolver, amenizar a questão de enchentes naquele local e abaixo também do Cascatinha. Então, são ações da prefeitura, só que são ações demoradas. Também lembrar que a trincheira do seminário, que agora está em obra também, é uma obra que já vem sendo discutida há pelo menos dez anos. Também, Recursos de Brasília era para estar pronta na gestão passada, assim que assumiu essa prefeitura, a gestão Rafael Greca, Eduardo Pimentel, também se mobilizaram, foram à Brasília e conseguiram resgatar aquele dinheiro que estava meio que perdido e agora a trincheira do seminário está em execução. Da mesma forma, eu acordava hoje com a pergunta, vereador, cadê o viaduto do Olhas? O viaduto do Olhas está, sim, em execução, o projeto junto ao Governo de Estado. Assinamos em abril do ano passado o compromisso entre prefeitura e Governo de Estado para uma parceria, para a elaboração do projeto e esperamos que no segundo semestre desse ano a licitação e o início das obras segundo o prefeito na primavera de 2019. Então, temos até dezembro, mas é importante que as pessoas, como eu dizia ontem, sejam atores das melhorias para a nossa cidade. Não só cobrar, porque eu costumo dizer muitas pessoas querem um milagre, mas não vão na igreja. Então, é preciso, sim, procurar o seu setor público, procurar o seu representante político e somar esforços, não só terceiros da responsabilidade, mas buscar também e somar para conseguir as conquistas. Vereador Zezinho do Sabará. O vereador, só para contribuir com a discussão sobre a pavimentação da rua de Saibur, que estão aguardando o assaltamento definitivo, eu também coloquei as emendas parlamentares do ano passado, 515 mil com a promessa que saía. E daí, eu estou passando bastante vergonha lá dentro da comunidade, porque estão, vexame, porque estão cobrando todo dia de mim. O que acontece? falaram que até o final do ano estava pronto a rua. Aí, eu fiz reuniões com a comunidade, para deixar eles tranquilos. Fiz reunião, falei, até o final do ano está pronto a rua. Isso é um compromisso. E até agora, nada. Então, a gente já espera que isso seja concluído, agora que esse recurso que foi aprovado aqui de 120 milhões seja executado essas obras aí que estão pendentes. Esperamos aí que o vereador ajude a cobrar e vamos estar juntos aí nessa luta. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Zezinho Sabará. É verdade, essa licitação já foi prometida, essa antiga que eu me referia de 2016 e essas emendas que eu também tenho emenda e também sou cobrado era para ser licitado no final do ano, ficou para o início do ano, nós estamos no início do ano e aí eu venho pedir aqui ao nosso líder novamente, saúde líder, que não só os vereadores que vão na base conversar com a população, mas a prefeitura também, a administração regional, ela procure também os moradores dessas ruas que têm previsão de implantação de antipó e explique a burocracia que é um serviço desse, o tempo que se leva para executar um antipó numa rua. Então, é preciso que a administração municipal vá também até os moradores junto com o vereador ou sem o vereador, mas passe a explicar como se dá uma implantação de antipó ou qualquer outra obra. Estamos aqui falando de implantação de antipó, mas poderia ser qualquer outra obra. É preciso, sim, que o serviço público, o servidor da prefeitura possa esclarecer e tirar essas dúvidas dos moradores que nos cobram e às vezes de uma maneira até enérgica, de uma maneira um pouco mais afrontosa, como se nós não quiséssemos resolver o problema. Nós queremos, sim, resolver esse problema, mas nós dependemos do poder executivo, nós dependemos da burocracia que atrapalha não só Curitiba, mas que atrapalha o Brasil. E aí eu finalizo dizendo que o nosso presidente Bolsonaro está empenhado em destravar o Brasil. Não vai ser uma luta fácil e essa luta precisa de todos nós. Não adianta só ficar apontando o dedo para o presidente, cobrando, se não temos participação nos destinos do nosso país e nos destinos da nossa cidade. Agradeço o apoio dos vereadores e vereadoras na aprovação do projeto ontem em primeiro turno e agora em segundo turno e seguirá para a sanção do prefeito. Esperamos, sim, que esse projeto seja o pontapé para que a gente possa, cada dia mais, esclarecer a comunidade e motivá-la a participar dos destinos da nossa cidade. Muito obrigado. continuem discussão o projeto em pauta. Encerrada a discussão em votação. O painel está aberto para votação. Encerrada a votação, vamos para a apuração dos votos. 23 dos senhores vereadores votaram com a expressão sim, portanto, aprovado o projeto. Passamos para o próximo da pauta. Próximo e último. Projeto de lei ordinária de declaração de utilidade pública número 014-45-2017, iniciativa professor Silberto, declara de utilidade pública a Associação de Pais, Mestres e Funcionários da PMI do Colégio Estadual Guilherme Pereira Neto, Associação de Pais, Mestres e Funcionários da Escola Estadual Guilherme Pereira Neto, publicada a apresentação no Diário da Câmara, número 9.576, de 9 de agosto de 2017, publicada a instrução para seres e emendas do Diário da Câmara, número 9.913, de 13 de dezembro de 2018, votação global e simbólica, aprovação, maioria simples, primeiro turno. Em discussão. Em discussão, senhor presidente. Para discutir o autor, vereador professor Silberto. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, componentes da mesa. Bom dia, senhores e senhoras vereadores, funcionários da casa e público que nos acompanha pelas redes sociais. Pessoal, essa lei de utilidade pública até me surpreendeu quando eu fui pesquisar a história dessa escola, desse colégio. Essa escola foi inaugurada em 1943. Então, tem uma história muito grande de prestação de serviço a uma comunidade. Há tempos atrás, as escolas não tinham a obrigatoriedade de ter uma PMF constituída. E hoje, dos anos para cá, é obrigatório todas as escolas, instituições, ter uma associação constituída para que possam receber os recursos tanto do governo do Estado, do governo federal, principalmente as escolas estaduais. Então, essa escola foi inaugurada em 1943 com o nome Escola Isolada do Santana, a sede numa casa alugada. A partir de 1957, a sede foi transferida para um barracão emprestado. em 1970, ao ano que eu nasci, foi transferida para um terreno da igreja no Santa Ana. Permaneceu até 1978. Em 1979, foi transferida para uma sala construída pela comunidade. E só em 1980, ela foi transferida para uma sede própria. Então, veja quanta história. Atualmente, ela atende em torno de 1.070 alunos. Funciona de manhã, tarde e noite, com 20 turmas. O atual diretor é o senhor Luiz Roberto de Paula, atual presidente da PMF é a senhora Suzana Pires David de Oliveira. e essa lei de utilidade pública vem ajudar, igual sempre comentei, sempre defendo. Porque um APMF com todas as regularizadas, ela tem vários benefícios. Pode conseguir até os cantenes doados pela Receita Federal, pode ter várias, preitear várias ações na comunidade. Então, é isso. Essa lei de utilidade pública vai beneficiar essa instituição. E também é uma exigência do Núcleo de Educação do Paraná e da Secretaria de Educação que as escolas apresentem essa lei de utilidade pública para que eles possam ter mais benefícios. Então, conto com o apoio de todos e muito obrigado pela atenção. continuem discussão o projeto do vereador professor Silberto. Encerrada a discussão em votação, painel eletrônico aberto para que os senhores vereadores exerçam democraticamente o exercício do voto. Vamos para a apuração da votação. Foram 25 vereadores que votaram com a expressão sim, aprovado, portanto, o projeto. Está encerrada a pauta, passamos de imediato a segunda parte da ordem do dia. O senhor primeiro secretário procederá à leitura dos requerimentos que dependem da deliberação do douto plenário. Iniciativa vereadora Cátia de Triche, 203-21. Encaminha-se ao executivo municipal seguindo sugestão de ato administrativo de gestão, criação de um samu animal 24 horas no município de Curitiba. Em discussão o requerimento da vereadora Cátia de Triche. Encerrada a discussão em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. Professora Josete, 203-22-2019. Encaminha-se ao legislativo municipal a seguinte sugestão de ato administrativo ou de gestão e inclusão de outro painel no auditório do anexo 2 com pinturas que retratem a presença de indígenas e negros no processo de formação da cidade e ainda a licitação na modalidade de concurso com o intuito de contratar um artista para realizar um grafite na parte externa do anexo 2 retratando as etnias que tiveram fundamental importância na construção de Curitiba. Em discussão para discutir com a palavra a autora vereadora professora Josete e na sequência escrita já está a vereadora Julieta Reis. Senhor presidente e demais presentes só na verdade como houve um questionamento por parte da vereadora Julieta Reis e nós explicamos inclusive a situação que a solicitação das pessoas que participaram da audiência era a alteração do painel. No entanto nós temos o entendimento que nós não podemos alterar qualquer obra de arte. O artista dentro da sua concepção e enfim do seu entendimento fez um registro de acordo com os parâmetros que ele tinha em mente. No entanto por isso o nosso requerimento aqueles que observaram a justificativa falava na na construção enfim ou no na verdade ter um outro uma outra obra de arte para que retratasse a importância na fundação da cidade na construção da cidade do povo negro e dos povos indígenas. Então nós fizemos essa alteração porque nós entendemos que este é um aspecto importante que atende às reivindicações dos participantes de audiências e de reuniões públicas que aqui ocorrem que em diversos momentos já haviam solicitado uma reparação histórica em relação a isso. Então o nosso requerimento como já foi dito ele pede a inclusão de um outro painel que retrate a presença dos indígenas e negros no processo de construção da cidade de Curitiba de formação da cidade e também sugere a licitação de um de um painel enfim de um grafite na parede externa do anexo 2 que é uma parede bem interessante as pessoas que já acompanharam não só em Curitiba mas em várias cidades grafites que tem sido utilizados inclusive na perspectiva da revitalização da cidade em alguns espaços onde há uma de certa forma um abandono da cidade então é um elemento importante na revitalização e na valorização dos próprios artistas da cidade então nós achamos que seria interessante essa questão do painel importante dizer que é um requerimento encaminhado ao legislativo municipal ou seja a mesa executiva porque nós estamos falando de um espaço que é da câmara municipal de Curitiba só para esclarecer alguns equívocos de interpretação que aconteceram ontem aqui durante o debate desse requerimento então sendo assim eu peço o apoio e a votação positiva enfim aprovação desse requerimento por todos os vereadores e por todas as vereadoras dessa casa agradeço então não vou me alongar porque acho que ontem nós fizemos um debate bastante aprofundado obrigado continua em discussão vereadora Julieta Reis escrita com a palavra senhor presidente os vereadores como todos ontem já discutir essa questão da alteração desse painel e eu sou absolutamente contra a gente não altera a expressão artística de ninguém cara artista pode se expressar do jeito que ele quer eu posso gostar não gostar achar bonita achar feio a cor é bonita a cor é feia a composição é mais ou menos mas não podemos alterar então esse painel da câmara se a vereadora solicita que quer retirar ele de lá por alguma razão pode até o artista já faleceu então ele não vai nem se sentir ofendido porque ele já faleceu mas era um artista popular que tinha uma composição razoável um desenho bom e que fez esse painel mas se a vereadora tem o interesse de solicitar a retirada dele é um direito seu de fazer essa essa reivindicação a vereadora Josete pede a retirada do painel e que seja feito um concurso público tudo bem eu vou votar favorável eu solicito inclusive que vote infavorável porque é um direito a vereadora pedir a retirada do painel vereadora só para esclarecer pois não eu não estou pedindo a retirada do painel então como eu havia dito na leitura do projeto que está sendo solicitado é o seguinte inclusão de outro painel no auditório do anexo 2 com pinturas que retratem a presença de indígenas e negros no processo de formação da cidade então é um outro espaço que garanta isso porque como vossa excelência falou ontem se a gente pedir a retirada para onde vai o painel então ninguém está pedindo a retirada do painel só para esclarecer isso obrigado eu preciso saber exatamente qual é a reivindicação então deixa eu dar uma lida aqui em caminho solicitativo municipal a seguinte sugestão inclusão de outro painel inclusão de ou não ela está a professora José acabou de falar que ela não está pedindo a retirada ela está pedindo a inclusão de outro painel com pinturas que retratem a presença de indígenas e negros no processo de formação na cidade tudo bem resta saber resta saber se a inclusão de outro painel lá no anexo 2 vai ter parede para pôr porque na antessala é a sala dos vereadores tem lá a sala das vereadoras vai ter a sala dos vereadores com os retratos dos vereadores e das vereadoras nós também não vamos querer que ele retire aquelas aquelas fotografias e lá então tudo bem eu concordo que seja incluído outro painel resta saber aonde ele vai ser colocado mas é um direito da vereadora pedir portanto vou votar favorável continuem em discussão o requerimento em pauta da vereadora professora Josete que pede a inclusão de um novo painel senhores vereadores que forem favoráveis permaneça como estão aprovado próximo requerimento em pauta vereador Cacá Pereira 4209 2019 justifica o não comparecimento a primeira chamada da sessão do dia 11 de fevereiro de 2009 vereador Agenor por atividades inerentes ao mandato vejamos aqui no ato da chamada o vereador estava em atendimento aos trabalhadores motofretes referente a recomendação da categoria vereador chegou ao plenário após a chamada não comprometendo sua participação nos debates e votações constantes na ordem do dia em votação requerimento do vereador Cacá Pereira os senhores vereadores foram favoráveis permaneçam como estão aprovado vereador Jairo Marcelino 077-29-2019 solicita votos de congratulações e aplausos à Gazeta do Povo pela passagem de 100 anos de existência vereador está presente por gentileza vereador Jairo está sempre presente em discussão o requerimento senhores vereadores foram favoráveis permaneça como estão aprovado Johnny Stica 402-10-2019 justifica o comparecimento à sessão plenária do dia 11 de fevereiro do vereador Johnny Stica aliás o vereador está ausente momentaneamente o vereador Johnny Stica está ausente do plenário fica prejudicado o requerimento de vossa silência o mesmo acontece com o vereador Tiago Ferro no mesmo sentido do vereador Tiago Ferro fica para amanhã devido os requerimentos está encerrado a hora do dia passamos ao grande expediente primeiro vereador inscrito não temos vereadores inscritos no grande expediente passamos ao lado de sinais das lideranças eu sou a terceira inscrita vereador ontem eu tinha me inscrito tinham dois vereadores inscritos antes de mim o entendimento da mesa desta presidência é que vossa excelência tem direito a palavra portanto concedemos-la por 15 minutos improrrogáveis se inscreveu lá por quando senhor presidente demais membros da mesa vereadoras vereadores funcionários da casa demais presentes hoje eu gostaria de trazer o tema para nós aprofundarmos que é violência contra a mulher e nos chamou atenção um vídeo que foi colocado para a circulação enfim e que trata da violência às mulheres no campo então às vezes nós fazemos uma discussão e as políticas públicas elas são construídas com uma visão muito urbana e nem sempre aqueles equipamentos aqueles programas que são construídos enfim efetivados eles pensam naquelas mulheres que estão numa outra situação num outro espaço eu acho que é importante lembrar que em 2003 no governo Lula houve a criação da secretaria de políticas públicas para as mulheres a SPM mais à frente enfim a partir da implantação dessa secretaria onde foi feito um grande diagnóstico da situação das mulheres no Brasil então foram construídas políticas públicas de combate à violência e além disso o estímulo a autonomia econômica das mulheres a questão da saúde da educação das mulheres e a defesa da igualdade de gênero então esses foram elementos centrais na construção dessas políticas públicas tivemos várias conferências na construção do plano nacional de políticas públicas para as mulheres e importante dizer que em 2009 a secretaria ela tomou o status de ministério então a secretaria de políticas públicas para as mulheres assumiu uma outra uma outra base com mais prioridade e tendo autonomia inclusive de orçamento para poder colocar em práticas políticas com maior agilidade e maior efetividade também em 2005 nós tivemos a criação do 180 que foi fundamental para que as mulheres em situação de violência pudessem buscar ajuda apoio e superar essa situação de violência e em 2013 foi criado o programa mulher viver sem violência com seis estratégias de ação principais obviamente outras estratégias também foram desenvolvidas mas acredito que essas seis elas resumem os programas mais importantes então primeiro a criação da Casa da Mulher Brasileira importante dizer que Curitiba foi a segunda capital a concluir esse espaço e hoje temos ali na região do Cabral bem próximo ao terminal do Cabral a Casa da Mulher Brasileira então foram recursos do governo federal que garantiram a efetivação dessa obra ampliação da central de atendimento a mulher o Ligue 180 a criação dos centros de atendimento às mulheres nas fronteiras secas nós sabemos que as regiões e fronteiras são regiões onde há violência contra as mulheres ela se potencializa ainda mais a organização e humanização do atendimento às mulheres em situação de violência a implantação das unidades móveis de atendimento às mulheres do campo e da floresta então essa foi uma ação pensada justamente levando em conta a especificidade da realidade dessas mulheres que estão nas zonas rurais enfim e também de floresta então são mulheres que estão muito distantes e que tem dificuldade de acesso às políticas para as mulheres e a realização de campanhas continuadas de conscientização então eu acho que essas ações traduzem o centro desse programa então eu vou pedir para colocar o vídeo que eu acho que o vídeo traz muito dessa realidade das mulheres que vivem nessas regiões mais isoladas eu acho que é importante que nós possamos conhecer por favor quando é inverno os campos catarinenses são encobertos por um nevoeiro espesso a paisagem se altera a acerração impede a visibilidade esse evento meteorológico lembra outro fenômeno também encoberto imperceptível igualmente lacrimejante a violência contra a mulher que vive na área rural quando chega em casa chega no calopão assim ele percebeu o capaulado a minha vida foi muito sofrida eu apanhei muito espancamento surra tudo continua a mesma coisa até o último dia que ele quebrou meu braço e minha costela mulheres violentadas e mortas pelos companheiros porque eu trabalhava o dia a dia enquanto ele ia no bar bebê eu estava cuidando dos filhos trabalhando cuidando da propriedade a mulher que mora no campo ela tem uma vida muito isolada se bater se gritar se chorar se espernear ninguém ouve na nossa região oeste aqui nesse ano de 2017 foram estamos no mês de maio agora e de janeiro para cá foram sete mulheres violentadas e mortas pelos companheiros dentro da própria casa isso é muito forte mas até chegar nesse dia da morte é sofrer todas as outras formas de violência possíveis para um ser humano porque não foi a primeira discussão a primeira briga que ele matou então já sofreu violência financeira violência física violência moral de oprimir de rebaixar e coisa foi muito forte não é a primeira violência a morte então isso foi é o fim tudo que ela suportou e conseguiu chegar ela passou essa mulher historicamente o campo é um espaço de dominação masculina lugar onde a força física se impõe nós de sexta fomos cortar fumo de sexta de tarde e nós cortamos mais de três quatro mil pés de fumo aí de manhã cedo ele pegou as vacas foi levar as vacas no pasto e eu fui junto com o quartão e a caroça para mim ajudar a carregar e daí nós fomos lá e descarregamos tudo e voltamos para carregar o resto mais uma carga de quase dois mil pés de fumo quando chega em casa chega no calpão assim ele recebeu com a paulada um pau desse comprimento assim dessa grossura deu cinco pontos aqui o mais forte que mais me dói até hoje eu estava dois anos e oito meses casada faleceu seu pai também ele brigou em casa todo mundo foi com ameaça de morte da noite e não me deixou ir tu tem que ir perguntando que o teu pai está passando mal mas ele estava morto daí eu fui para casa não tu não vai tu não vai tu não vai de repente eu disse tu não vai eu vou sozinha daí ele já se aprontou e foi aí nós chegamos lá o dia depois inteiro daí no domingo a mãe fez a reunião e ela disse para todos pelo mundo que estava ali se eu dásse a minha parte para ela agora eu olhei de uma parte e o resto eu dava para ela para lá vir cuidar de mim porque já ouviu o pai daí ele levantou e disse se ela quer vir pode vir mas eu e a menina não e isso foi mais que me machucou ele queria ter o direito para ter tirado a menina é mesmo difícil falar no assunto sentem vergonha se escondem por medo das ameaças e represálias na chácara no sítio lá onde eu morava eu correndo de tiro de espingarda se escondendo facão foice machado eu perguntava para ele por que estava fazendo isso e ele não ele não respondia nada ficava inquieto saia de perto quando eu saia de casa para fazer compra essas coisas eu tinha que usar roupa comprida para não aparecer as marcas um dia eu cheguei em casa o ônibus tinha atrasado ele nem perguntou por que eu estava atrasado o que tinha acontecido ele me deu uma surra muito grande me chutou muito me machucou muito as minhas partes eu fiquei mais de um mês urinando sangue sem poder ir no médico sem poder saber o que tinha acontecido então foi uma coisa horrível minha vida foi muito horrível muito sofrida muito sofrida na verdade eu casei com o primeiro rapaz que eu namorei ele tinha 29 anos e eu tinha 14 uma semana depois eu cumpri 15 anos e eu fui violentada por ele eu casei por causa que a minha mãe forçou eu não casaria eu não casaria com ele porque eu fui e falei para a mãe eu falei eu não gosto dele eu não quero casar com ele eu tenho medo dele na hora que ele estava assim meio violento ele pegava o facão ele descava ficava descando as paredes depois ia para cima de mim eu não tinha como se defender porque eu tinha medo também deixava ele fazer o que ele queria cortava pegava o facão e cortava como eu tenho os braços com cicatriz espancamento surra é tudo continua a mesma coisa até até o último dia que ele quebrou meu braço e minha costela daí que eu decidi eu falei eu não quero mais isso para mim porque eu perdi casa e perdi tudo e deixei a maioria das mulheres que sofrem violência elas ficam caladas elas não se abrem porque a questão é do leão volta a questão é financeira ela vai se abrir eu vou para onde porque no campo é muito longe muito longe para você sair para você locomover então a mulher sofre violência ela fica no canto dela porque é difícil conseguir ajuda para poder se libertar por exemplo você viu aqui no que eu moro nesse ano de vizinho se acontecer alguma se acontecer uma violência física você não tem quem te socorre você pode gritar que ninguém vai te escutar estão sozinhas assustadas com os números que colocam Santa Catarina como o quarto estado brasileiro mais violento para as mulheres o meu casamento de 35 anos foi trabalhar criar os filhos e rezar dia e noite toda viva hoje você dói muito as cicatrizes e por dentro também fica marcado fica muito marcado a gente fica muito machucada por dentro isso aí ninguém tira eu tinha dia que eu pedia pelo amor de Deus que o dia não anoitecesse para mim não passar por aquilo de novo que a maioria toda a vida acontecia tudo durante a noite então essa é uma produção realizada pelo movimento de mulheres camponesas de Santa Catarina mas essa é uma realidade do Brasil todo não é só daquele estado então eu acredito que nós temos que garantir que as políticas públicas para o enfrentamento à violência elas continuem acontecendo infelizmente nós vivemos um momento de crescimento do conservadorismo e isso leva tanto a criminalização do povo dos movimentos sociais como também é base para a propagação da violência contra as mulheres e dentro disso da própria população negra então nós precisamos continuar essa luta numa conjuntura que é difícil mas nós temos que garantir que as mulheres possam superar essas situações e que o feminicídio que tem alcançado índices muito grandes no último período possa ser enfrentado só 30 segundos para concluir eu acredito que nós temos que nos envolver e quando eu digo nós eu estou me referindo a homens e mulheres porque com certeza grande parte dos homens não concorda com essa situação e com obviamente com a violência dessa forma tão cruel que acontece contra as mulheres seja do campo seja da cidade então vamos continuar pautando esse tema debatendo para que possamos ter políticas públicas efetivas obrigada passamos ao horário destinado às lideranças partidárias primeiro horário destinado ao PPS vereador Erivelto Oliveira abre mão próximo horário partido dos trabalhadores professora Josete abre mão próximo horário movimento democrático brasileiro vereador professor Silberto seu diníssimo vice-líder com a palavra senhor presidente senhoras e senhores vereadores público que nos acompanha pelas redes sociais o que venho relatar hoje pedir uma encarecidamente a secretária da saúde ao senhor prefeito sobre a questão das unidades de pronto atendimento as UPAs as unidades de saúde é há uma falta muito grande de médicos e a população não aguenta mais para vocês terem noção ontem por volta de 5 da manhã próximo da minha casa tem a unidade de saúde de bairro novo e teve uma maior confusão lá até a minha casa fica uns 50 metros da unidade a gente já tinha acordado e estava vendo aquela discussão em frente da unidade de saúde quando chegou os funcionários complicou mais ainda aí a confusão eles foram para cima dos funcionários acreditando culpando os funcionários que não tem nada a ver com isso então nós precisamos melhorar urgentemente esse atendimento para vocês terem noção nessa unidade de saúde de bairro novo tem a demanda para 4 médicos e já faz uns 3 a 4 meses que só tem um médico atendendo já conversei com a gestora da unidade de saúde conversei com a gestora do distrito conversei com a superintendente Beatriz Bastistela sobre alguma providência algum tempo se tinha alguma previsão de restabelecer o atendimento com a demanda completa dos médicos infelizmente não tive nenhum resultado positivo não tem previsão segundo ela vai ser chamado a restante dos concursados para que possa atender essa demanda mas ultimamente os médicos estão mais saindo do que médico entrando então é muito preocupante porque as pessoas não aguentam mais quanto mais quanto menos médicos tem mais cedo as pessoas chegam na saúde para conseguir a consulta e muitas vezes estão chegando 4, 4 e meia 5 horas da manhã e ainda não conseguem a consulta então é crítica a situação nas unidades de saúde principalmente do bairro novo que está faltando um número grande de médicos também andei visitando as unidades 24 horas é preocupante visitei a SIC visitei a unidade do sítio cercado visitei do Boqueirão e também percebi que tem que ter uma gestão 25, 30 a 50 minutos na unidade 24 horas do sítio cercado tinha 10 médicos atendendo e o tempo de espera era de em torno de 3 horas e meia 4 horas e a unidade Boqueirão tinha em torno de 8 médicos atendendo e o tempo de espera era de aproximadamente 2 horas então tem que haver uma gestão mais eficiente não estou dizendo que a gestora não é eficiente e sim o método de gestão porque há muita confusão entre os médicos da FEAS e dos que são concursados então nós temos que estudar bastante ver o que podemos fazer para melhorar esse atendimento então conto com para a gente possa viabilizar alguma coisa para melhorar esse atendimento da população que não aguenta mais esse atendimento precário que está a saúde então obrigado pela atenção e um bom dia a todos continuamos com o horário das lideranças partidárias próximo horário PSC seu digníssimo líder vice-líder mestre Pop abre mão o próximo horário PSD Felipe Braga Cortes com a palavra cinco minutos bom falando em nome do PSD acho que tem alguns algumas informações acho que são importantes relativo o que está acontecendo no nosso partido hoje é uma data que toma posse como secretário da justiça família e trabalho eu queria deixar um pouco mais claro para para os amigos vereadores como que ficou a estrutura do estado referente a algumas secretarias ele prevou assume agora às 11 horas no museu a gente vai se deslocar para lá em breve e ao mesmo tempo o vereador professor Euler fez um convite que eu vejo como importante eu não o conheço pessoalmente ainda estará chegando em breve aqui o secretário da educação do governo do estado do Paraná o Renato Feder acho que é o sobrenome dele isso ele estará chegando aqui para conversar com os vereadores se apresentar enfim é muito importante porque tema como educação vinculado à nossa cidade é de extrema importância a gente torce muito para que o governo como um todo do Carlos Ratinho Massa seja um sucesso porque sendo um sucesso o Paraná vai em frente segue em frente enfim na área da educação eu acho que nós aqui como vereadores a gente tem temas extremamente importantes relacionados às escolas estaduais dentro do município de Curitiba não tem acho que nenhum vereador aqui não tem entrado numa escola estadual e infelizmente muitas escolas estaduais estão em situação precária Silberto que é o professor Silberto em alguns casos algumas algumas escolas com uma com uma condição de estrutura física precária isso tem que mudar a gente espera que nesse governo tenha essa condição e que realmente aconteça quanto a mudança de secretários de secretarias elas ficaram em 15 elas foram agrupadas e uma delas a que teve uma mudança grande é a secretaria onde está o deputado federal Ney Le Prevaux como que era a secretaria antes existia a secretaria da família e a ação social uma secretaria que atende que é grande uma estrutura grande e tinha tinha outra secretaria que não era especial era uma secretaria de fato que era a secretaria de justiça e também uma secretaria especial que era do trabalho essas três secretarias mais a secretaria especial da pessoa com deficiência ela foi unificada então para vocês entenderem hoje está o secretário Ney Le Prevaux como secretário da justiça família e trabalho e da pessoa com deficiência abaixo dele estão os conselhos são não me engano o vereador Pierre Paulo 16 conselhos inclusive o conselho da pessoa com deficiência conselho do idoso conselho do adolescente enfim e abaixo estão oito departamentos essa estrutura de algumas secretarias virá no departamento então tem o departamento do idoso departamento da mulher departamento da pessoa com deficiência departamento do trabalho e departamento da justiça é uma secretaria com amplo trabalho na área social aqui cumprimento o vereador Tiago Ferro que vai estar na faz pelos noticiários será importante essa essa parceria e é uma secretaria que hoje o deputado Ney Le Prevaux está assumindo a gente deseja sorte sucesso porque dando certo dá certo para o povo do Paraná dá certo para Curitiba independente de cores partidárias de processo político acho que o que importa agora é que dê resultado então parabéns ao professor Euler por trazer também ao secretário de educação talvez a gente não fique aqui em função da posse mas eu estarei hoje uma e meia da tarde por coincidência numa audiência com o secretário de educação também muito obrigado próximo horário PDT abre mão também o próximo horário do PROS PRB vereador Tico Cusma seu digníssimo líder abre mão vereador vereador Osias Moraes seu digníssimo vice-líder abre mão passamos para o próximo horário PV bloco parlamentar PVDC concedemos a palavra seu digníssimo líder vereador Cristiano Santos muito obrigado senhor presidente bom dia a todos eu digo sempre que como os demais colegas eu não sou vereador eu estou vereador sou jornalista e na condição de jornalista tenho certeza representando inclusive o nosso colega Erivelto próprio Colpani um profissional do rádio que aqui está grande comunicador eu acho que eu não poderia deixar de me manifestar e expor aqui as nossas condolências a família do grande jornalista Ricardo Boixá que faleceu ontem todos sabem já tomou conta do noticiário até internacional vítima de um acidente em São Paulo um acidente com um helicóptero estenar aqui os nossos sentimentos a família aos amigos mais próximos aos amigos jornalistas aqui de Curitiba que eram muitos não só por conta do grande veículo que ele sempre trabalhava nos últimos anos a Rede Bandeirantes então por meio de jornais rádio, tv quem acompanha o noticiário não só político mas de uma forma geral nos últimos anos muitos de nós aqui tenho certeza muitos daqueles que nos acompanham talvez pela internet nesse momento agora estavam acostumados a ter ali a voz do Boixá a companhia dele pela manhã no rádio que é um grande parceiro de todos eu sempre digo isso é o rádio que te dá um grande é um grande aprendizado para muitos profissionais em se tratando de improviso de raciocínio rápido e ele dispunha de todas essas qualidades não é porque morreu mas eu acho que quem acompanhava aqui sabe bem o que eu estou falando e tenho certeza concorda muitos talvez tenham se pegado no trânsito às vezes rindo ouvindo ele ou talvez não concordando com uma opinião ou outra mas sempre acompanhando sempre percebendo que ele era um camarada muito forte nas suas opiniões muito ríspido e muito de uma personalidade muito forte que certamente vai deixar saudade e deixa o jornalismo o vereador Tito Seglin que também é profissional de rádio permita-me não tê-lo citado mas por muito tempo o acompanhei também acompanhei a sua trajetória no rádio do Paraná então quem é do rádio quem é do meio jornalístico e quem o acompanhava não é jornalista mas o acompanhava certamente se sente órfão a partir de agora sem ter aí a voz de Ricardo Eugênio Boixá sem tê-lo entrando nas suas casas como a gente brinca às vezes sem pedir licença por estar na TV durante todas as noites lá na Atene no Jornal da Band certamente vai fazer falta mas deixa um grande legado de ética de moralidade e de um jornalismo combativo principalmente combatendo sempre a corrupção batendo de frente com aqueles que deveriam dar exemplo e que muitas vezes não agiam desta forma ou pelo menos não praticavam o que pregavam então fica aqui apenas registrado nosso sentimento a nossa tristeza neste momento também de tristeza profunda para o jornalismo do Brasil e quem sabe até do mundo muito obrigado presidente próximo é o bloco parlamentar PTB pode vereador Giovanni Fernandes digníssimo líder abre mão próximo bloco parlamentar PSB PPPR PRP Dens Solidariedade PSDB vereador Paulo Rinque vereadora Julieta Reis sua primeira digníssima vice-líder abre mão próximo vereador Paulo Rinque também como líder abre mão liderança da oposição vice-líder professor Silberto consideramos a palavra a líder digníssima excelência Noemi Rocha muito obrigada senhor presidente bom dia a todos eu quero fazer coro com a fala da vereadora professora Josete eu sei que as oito vereadoras que estão aqui neste parlamento e diga-se de passagem ao maior bancada da história da câmara de vereadores oito vereadoras precisamos mudar esse quadro não é vereadoras precisamos aumentar 50% de homens 50% de mulheres 50% razão 50% emoção e é é muito trágico eu fiquei impactada com os depoimentos do documentário em relação ao campo em relação a lavoura mulheres e eu comecei a pensar e colocar no lugar dessas mulheres você já imaginou você morar longe de tudo ter um homem opressor violento dentro de casa não ter uma condução para buscar uma ajuda e aí quando você pensa nas mulheres da cidade que tem condições de buscar uma ajuda o impedimento é outro o impedimento é n questões uma delas é essa questão cultural de que o homem é é público a mulher é um espaço privado e aí ela tem medo de tudo incluindo perder seus filhos incluindo perder seu teto incluindo perder seu provimento então existe aí um teto de vidro ainda para as mulheres tivemos grandes avanços mas os avanços não chegaram ainda a um um espaço ideal para as mulheres nós vemos questões por exemplo de mulheres que ganham menos em empresas e fazendo o mesmo papel isso é absurdo mas eu eu estava pensando enquanto a vereadora falava nesses depoimentos e eu comecei a avaliar que não há não há privilégio de ser na lavoura privilégio não uma questão pontual da lavoura não é na classe baixa na classe alta em todos os parâmetros precisa os homens incluindo os homens aqui do parlamento os 30 homens avaliar a sua conduta no sentido de esse sentimento arraigado de posse e aí a gente avalia a questão de ensinamento familiar nós vemos mães dizendo olha meu filho não lava louça minha filha tem que lavar louça meu filho pode sair namorar tinha uma expressão muito muito ruim antigamente é que os pais diziam assim olha vou prender minhas cabritas porque prenda as suas cabritinhas porque meus bodes estão soltos olha que questão cultural horrível e aí eu com aval da minha liderança nós vamos fazer um depoimento dentro das igrejas dentro das instituições religiosas que claro que gostaríamos que dizer que trazer um depoimento dizer não existe violência dentro das igrejas mas infelizmente não será essa nossa resposta existe sim de líderes que se espera uma conduta muito correta e de expressão e de cuidado com a mulher porque a bíblia é muito clara ela diz que o homem deve amar a sua esposa ou a mulher como Cristo amou a igreja e se doou por ela ou seja o que a bíblia ensina é que o homem tem que se doar para a esposa tem que amá-la de uma forma extraordinária e infelizmente nós temos líderes da comunidade da instituição religiosa que não é não é característica isso a gente precisava a gente pensa que um líder da comunidade evangélica deveria ter esse como caráter como critério mas não é a realidade então nós vamos fazer um depoimento um documentário dentro das instituições religiosas incluindo católica espírita para que a gente possa trazer esse tema de uma forma muito clara e chocante porque nós vamos nos chocar porque é o que nós esperamos do nosso líder espiritual é que ele seja um exemplo em todas as áreas então era isso eu gostaria de fazer eco a essa fala eu tenho certeza que as oito vereadoras estão muito decididas a buscar esse cuidado com as mulheres vamos trabalhar em relação a casa da mulher buscando melhorias nós temos aí a lei Maria da Penha mas a lei Maria da Penha ela ela está muito na parte teórica então a gente vai avançar quero agradecer muito obrigado a todos passamos ao horário da liderança do prefeito consultamos o seu líder sua excelência o vereador Pierre Paulo abre mão então nós temos o artigo 89 inciso 4º do regimento interno dessa casa que nos permite suspender a sessão para conceder a palavra ao secretário da educação do estado do Paraná sua excelência Renato Feder seja bem vindo a essa casa então está suspensa a sessão por 10 minutos então passamos de imediato a palavra ao ilustre vereador professor Euler que dê as boas vindas ao nosso visitante também gostaria de registrar a visita aqui do chefe de gabinete do secretário da educação nosso amigo Henrique de Luca Henrique seja bem vindo a esta casa você já conhece muito bem aqui a prefeitura já trabalhou muito tempo por aqui então com a palavra sua excelência o nosso vereador professor Euler muito obrigado senhor presidente bom dia a todos vereadores vereadoras servidores da casa pessoas que nos acompanham pela internet um bom dia especial e faço uma saudação ao secretário de educação do estado Renato Feder é um prazer para todos nós aqui da câmara ter a presença de um secretário do estado nós estamos naturalmente acostumados a receber secretários e secretárias do município e obviamente nos sentimos muito valorizados quando um secretário do estado vem aqui nos prestigiar em especial quando o assunto é educação assunto tão importante para a sociedade e que merece toda a nossa dedicação merece todo o nosso apreço então eu quero realmente em nome de todos os vereadores saudar o secretário e mais do que isso agradecer por o senhor estar nos prestigiando hoje e poder falar um pouquinho a respeito do que espera desenvolver como trabalho a frente da secretaria de educação tenho certeza absoluta que a indicação do governador Ratinho Jr não é por acaso e sim por mérito e sim pelo trabalho já realizado na secretaria de São Paulo e também por ser uma pessoa ligada a inovação e a estabelecimento de novas diretrizes dentro da educação como utilização de métricas indicadores em que a gestão dentro da educação faça parte da melhoria de todos os processos então agradeço mais uma vez secretário a palavra com o senhor então concedemos a palavra a sua excelência o secretário de educação Renato Feder por 10 minutos e já combinamos com ele que não será aberta a palavra com os vereadores na sequência se for o caso nós convidamos ele daí ele vem aqui umas duas horas para dar uma ampla explanação do seu trabalho e aquilo que os vereadores gostariam também então com a palavra sua excelência obrigado presidente Sabino pelo convite para vir aqui é uma honra obrigado Euler também por me trazer e me convidar aqui bom dia a todos os vereadores é uma honra enorme estar aqui para falar um pouquinho dos planos da educação estadual eu queria dividir minha fala em duas partes porque as parcerias com os municípios faz parte da nossa estratégia então também vou falar muito do que a gente imagina como parceria para os municípios mas começando pela educação estadual a gente quando começou o plano de governo a gente pensa de uma maneira ambiciosa o que é pensar ambicioso é entender que o estado do Paraná e isso inclui os municípios vai oferecer uma educação de qualidade para as nossas crianças uma educação que o povo do Paraná se orgulhe uma educação que seja referência para o Brasil e referência para o mundo nossa Renato referência para o mundo é isso mesmo que você quer fazer? sim é isso mesmo que a gente vai fazer a gente quer que a educação do Paraná seja uma referência e para fazer isso o que precisa então? então são poucos passos mas muito importantes para que a gente consiga alcançar esse objetivo de ser uma referência de dar uma educação de qualidade para todas as crianças do Paraná o primeiro passo é o seguinte a secretaria isso não é no Paraná é no Brasil o que se busca a orientação pública ela acabou se voltando para uma orientação burocrática então o que a gente pede para uma escola hoje? cumpra-se o regimento a gente pede assim fala olha escola você não tem aqui nenhum problema não tem nenhum vazamento a merenda está boa os muros estão bem construídos tem uma biblioteca nenhum repórter vai vir aqui criticar o diretor então está tudo certo então é essa mensagem que em geral na prática acontece na educação pública é muito forte essa mensagem olha vamos trabalhar direitinho deixar a escola bonita cumprir o regimento cumprir a legislação e a gente está esse é o guia que acontecia então o nosso guia é outro é um guia de servir de colocar o aluno em cima eu falo muito disso é uma pirâmide invertida a secretaria está embaixo e quem está em cima quem é o mais importante o aluno como que a gente atinge o aluno? de várias maneiras mas a mais importante é a sala de aula é na sala de aula que acontece a troca de conhecimento e a sala de aula é um desafio para o professor quando ele entra na sala é muito bonito falar não é o professor tem que ir lá e dar uma boa aula só que para quem visita muito a sala de aula é uma loucura porque você vai pegar alunos às vezes analfabetos alunos que apanham em casa alunos com problemas de drogas todos na mesma sala com alunos que estão em uma situação mais regular então para o professor é um desafio dar uma boa aula então a gente precisa focar para servir o aluno o próximo passo é dar uma boa aula ajudar o professor a dar uma boa aula e quem que vai ajudar o professor a dar uma boa aula? o time da escola o diretor e os pedagogos então a gente precisa e quem vai ajudar o professor o diretor e os pedagogos? é o núcleo regional e quem vai ajudar o núcleo regional é a secretaria então o primeiro passo é essa visão de servir a secretaria precisa olhar para cima o núcleo o que você precisa para servir a escola? é esse que tem que ser o mote o nosso guia servir o núcleo tirar burocracia tirar peso trabalho administrativo do núcleo falar núcleo vai para a escola servir a escola é isso que você precisa fazer e o núcleo tem que virar para o diretor e para os pedagogos e falar o que vocês precisam para servir o mais importante quem que é o mais importante? o professor e o time de profissionais da educação que estão em contato com o aluno para dar uma boa aula então essa é a visão inicial né como está a sua aula se a gente não der boas aulas a gente nunca vai ser referência quantas aulas o Paraná dá né o Paraná dá duzentas só a rede estadual duzentas mil aulas por dia duzentas mil aulas por dia são dadas então o professor entra duzentas mil vezes por dia para dar essa aula e como ele está dando essa aula? como eu estou ajudando ele nessa aula? então esse é o acompanhamento continuando seguindo a linha de raciocínio para servir bem eu preciso que o chefe do núcleo tenha uma vocação uma orientação pedagógica então qual foi o primeiro passo que a gente fez? um processo seletivo para credenciamento de chefe de núcleo foi um tema muito discutido muito polêmico porque o chefe de núcleo eles não eram escolhidos dessa maneira então a gente fez questão de dar transparência e dar legitimidade para o chefe dos trinta e dois núcleos regionais do Paraná incluindo a chefia aqui de Curitiba então a gente está fazendo esse processo ele está na metade a gente teve mil e quinhentas inscrições para trinta e duas vagas então é um mérito para o estado que mil e quinhentas pessoas estão se credenciando para ocupar trinta e duas vagas as mais importantes que a gente tem porque cada chefe de núcleo em geral ocupa cuida de quarenta mil alunos então são quarenta mil alunos setenta escolas então é muito importante próximo passo que a gente está implantando agora também então eu preciso de um chefe de núcleo bom competente com vocação pedagógica o próximo passo é dar uma ferramenta para a escola qual que é essa ferramenta para a escola chama-se uma delas mas é que a gente está implantando agora em março a prova Paraná é muito importante se uma escola quer dar boas aulas o que significa boas aulas que o aluno aprenda numa aula produtiva gostosa que o aluno tenha vontade de ir para a aula então se o aluno se a gente quer saber se ele está aprendendo ou não a gente precisa dar uma ferramenta para a escola chamada prova Paraná que é uma prova igual para todo o estado e eu já vou falar dos municípios já vou entrar daqui a um minuto e para o é muito legal essa prova porque o aluno fez a prova a gente pega o celular da escola né tira uma foto do cartão resposta do aluno e naquele instante a gente já tem a resposta para ver se o aluno acertou errou o que ele aprendeu o que ele não aprendeu quais habilidades aquela turma não aprendeu e está à disposição da escola aquela ferramenta que ele vai poder entrar no dia seguinte e vai ver como a escola dele foi quais habilidades a escola aprendeu quais séries estão com menos dificuldade quais séries estão com mais dificuldade quais habilidades então é uma ferramenta a favor da escola chama prova Paraná e aí eu queria aproveitar os meus minutos finais para falar com municípios sobre os municípios então a gente tem uma parceria a gente entende que a secretaria e os municípios tem que conversar o município de vocês de Curitiba o maior mas os outros também os 399 então a gente está de uma forma muito unida querendo trabalhar junto e como que é Renato então como que é essa união na prática essa união na prática tem um tripé o primeiro é a prova Paraná para os municípios então Curitiba aderiu e a gente provavelmente vai ter adesão dos 399 municípios para a prova Paraná e aí a escola municipal vai poder ter a mesma ferramenta de graça com a verificação no dia seguinte ela vai saber olha como a minha escola municipal está como estão os meus alunos estão aprendendo não estão aprendendo e é com uma frequência uma frequência bimestral que a gente vai aplicar essa prova essa é uma parte do tripé a outra parte do tripé o segundo pilar é o pilar do material pedagógico hoje cada município tem o seu material e cada escola estadual tem o seu material então a gente vai unificar o material vai construir em 2019 para 2020 todos os municípios que quiserem aderir e todas as escolas estaduais terem um material que conversa um material feito pelo Paraná pelos professores municipais posso mais dois minutinhos acho que só para concluir cinco minutos para o seu excelência concluir tá bom acho que consigo aqui o pessoal está interessado então estou gostando da conversa então os municípios vão aderir que quiserem e é um material que conversa então o aluno desde o primeiro ano ele vai ter um material elaborado pelos professores municipais que converse quando a gente pega esses alunos na rede estadual com o sexto ano então esse é o segundo pilar o material do Paraná isso vai exigir muito esforço de muitos professores da rede mas é uma das minhas metas Renato o que você quer para esse ano eu quero a prova Paraná rodando nos municípios e nas escolas estaduais e sendo usado como ferramenta pilar primeiro pilar segundo construir esse ano um material que seja referência um material top que os municípios usem e que as escolas estaduais usem para a gente falar a mesma língua para a gente ter uma adesão e uma coerência pedagógica esse é o segundo pilar e qual que é o terceiro pilar formação o estado vai ajudar na formação dos professores das redes municipais então a gente vai investir muito em formação disponibilizar curso estar junto com os municípios para fazer parcerias de formação então esse é o pilar e a medida que eu tenho então só para concluir a medida que eu tenho uma visão de serviço que o que é mais importante é a aula uma boa aula ajudar o professor a dar uma boa aula na rede estadual e ter um pilar de união com os municípios dando esse tripé para eles prova para saber para onde eles estão indo material unificado e bom de qualidade e formação para os professores e não tenho dúvida nenhuma que a gente vai conseguir no final dessa gestão temos quatro anos ser uma referência nacional e internacional para a educação é isso obrigado obrigado presidente agradecemos a presença do senhor secretário senhor Renato é sempre bem vindo a esta casa sempre que tiver alguma novidade é importante dar conhecimento aos vereadores e na sequência se a comissão da educação assim achar nós convidaremos novamente o secretário está encerrado o grande expediente passamos então a chamada dos senhores vereadores antes da chamada eu vou pedir aos membros da comissão de economia desculpe os membros da da CCJ comissão da Constituição da Justiça que após a sessão se reúna nessa sala ao lado para que nós possamos eleger o nosso presidente então pedimos ao vereador Copani sua excelência vereadora Julieta Reis doutor vovulmir pierre paulo john sticca cristiano santos os dias morais maria manfron e felipe braga cortes se puderem tá para nós eleger então o nosso presidente da comissão da CCJ então vamos a chamada senhores vereadores senhor presidente para formular requerimento mesmo a chamada para requerimento com a palavra de ontem nós já fizemos aí ênfase a nossa imprensa já noticiou mas nesse momento da chamada eu pediria um minuto de silêncio para o falecimento do jornalista que ontem caiu caindo e falecendo Ricardo Boixá então concedemos um minuto de silêncio para nós homenagear o nosso Ricardo Boixá um grande comunicador senhor presidente aproveitando esse minuto de silêncio é uma ex-diretora da associação dos aposentados da Copel então é a senhora Elvira Martins Calvo Kovaski obrigado senhor presidente só lembrando também que o piloto do helicóptero que faleceu junto com Ricardo Boixá também foi uma vítima então vamos fazer um minuto de silêncio para homenagear essas três pessoas do helicóptero gostei dá um minuto de silêncio anet com o Senhor secretário, então procederá a chamada dos senhores vereadores a rechamada Vereador Jairo Marcelino, ausente Kátia Ditrich, ausente Maria Letícia Fagundes, ausente Mestre Pop, ausente 34 vereadores presentes 34 senhores vereadores enquanto são presentes, havendo coro para a continuidade dos trabalhos Então passamos ao horário destinado às explicações pessoais Ninguém desejando fazer uso Passamos então a palavra, continua livre Algum vereador pretende fazer uso da palavra? Ninguém deseja Então ninguém mais desejando fazer uso da palavra, damos por encerrada a presente sessão Convocando outra ordinária para quarta-feira, dia 13 de fevereiro A hora regimental com a audiência pública da saúde Referente ao terceiro quadrimestre de 2018 Está encerrada a sessão Não, só uma pergunta Não sei que é muita pergunta Mas tem prisão de... A음z Par Tasupport Por que até as desculpas